Da minha infância O corquinho onde eu me banhava A linda paineira onde eu ia brincar O rancho saudoso onde eu fui nascido Pairo querido onde eu me criei E meus amigos que lá ficaram Meus velhos pais que chorando deixei E voltei Revei meus amigos da minha infância Pra relembrar os tempos de criança Que se passaram e não voltam mais Que desilusão estava me esperando Foi grande a surpresa quando lá cheguei O velho ranchinho estava abandonado A linda paineira não mais encontrei Perguntei chorando pelos meus velhinhos Ouvi a resposta, chorei muito mais Os donos do rancho que foi tão querido Pedro e Maria descansam em paz Contarei Rever meus amigos que ficou pra trás Rever o ranchinho onde eu fui criado E a sepultura onde estão meus pais Perguntei derrindo Maravil nói Legenda Adriana Zanotto